Aumente essa porra, adianta, pode me botar fora, meu irmão Pega, já te abusou Se quiser, né Hoje eu te pego, toma macetada Faz a posição, sol na raba Pique, fuzil, sol lajada De verdade ela fica sem jeito Empina e pá Ela se amarrar nos meninos da quebrada Viver no baile já fica toda assanhada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi soltar pão nervoso, soltar pão com a raiva Soltar pão nervoso, não abandessa safada Solta, 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 solta pão nervoso Eu vou botar, soltar, com força em você Eu vou botar, soltar, com força em você Eu vou botar, soltar, com força em você Vou pua nessa xereca, só pra ouvir você gemer Vou pua nessa xereca, ia, ia, ia Eu vou botar, botar, botar O fofo, fofo, se você Eu vou botar, botar, botar O fofo, fofo, se você Eu vou pua nessa xereca, só pra ouvir você gemer Vou pua nessa xereca, ia, ia, ia Ela se amarrar nos meninos da quebrada Ria no beat, só, só hit É sucesso, é mano, DJ Hoje eu te pego, toma macetada Faz a posição, sol na raba Pique, fuzil, só rajada De ventade, ela fica sem jeito Empina e pá Ela se amarrar nos meninos da quebrada Ria no baile, já fica toda acenada Jogando na cara, jogando na cara Tô nem vendo, tive que pular na bala Foi solta pão nervoso, solta pão pra laiva Só tá pão nervoso, não é bom dessa safada Só tá, só tá, só tá, só tá, só tá pão nervoso Eu vou botar, socar, fofo, se você Eu vou botar, socar, fofo, fofo, se você Eu vou botar, socar, fofo, fofo, se você Eu vou pua nessa xereca, só pra ouvir você gemer Vou pua nessa xereca, ia, ia, ia Eu vou botar, botar, botar O fofo, fofo, se você Eu vou botar, botar, fofo, fofo, se você Eu vou pua nessa xereca, só pra ouvir você gemer O que eu amo a nossa chica É o que eu amo, menino daqui a brana O que eu amo, o que eu amo, o que eu amo O que eu amo, o que eu amo É o que eu amo